Fala galera, eu sou o William, esse é o novo quadro do canal, um vascaíno reagindo e analisando jogadores especulados e contratados por outros clubes. Já deixa seu like para que esse vídeo se espalhe para mais pessoas, se inscreve no canal se você é novo por aqui e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Então esse é o jogador que a gente vai falar hoje, eu trouxe alguns dados do SofaScore aqui para vocês, é o Hernani, que está sendo quase contratado pelo Palmeiras, representantes do Palmeiras já viajaram para a Itália para tentar fechar o negócio. Ele está no Genoa, emprestado pelo Parma, está no futebol italiano desde 2019, teve destaque no Atlético Paranaense entre 2013 e 2016. Jogador de 28 anos, 1,88m, posição de meia central e volante, então, ótima altura, né? Pé direito, joga o pé direito. Nota geral do SofaScore, 6,57. Aí o mapa de calor do Hernani, dá para ver que é um jogador que se movimenta o campo inteiro, né? Marcações em todos os espaços do campo. Então nessa temporada ele tem 18 jogos, não marcou gols e não deu assistências. Vamos acompanhar os lances do Hernani aí. Olha só o drible que ele deu, chutou de fora da área. Ô, golaço! Foi rasteirinho, mas foi muito bonito. Olha só. Se livrou bem da marcação, jogador que joga na posição de volante também, que tem que ter característica defensiva, mas pelo jeito ele sabe jogar com a bola também. ali, aí ele conduzindo, driblou para cá, driblou para lá. Não é aquele volantão marcador, não. É o jogador mais parece o estilo Paulinho do Corinthians, né? Olha só, ele recebendo na frente, faz gol. Aí ele faz muita função de meia central, pelo jeito, né? Tirou bem do goleiro ali com a perna esquerda, que não é a forte. Olha só, golaço. O cara não é pouca coisa, não, hein? Se vier para o Palmeiras, vai... Provavelmente vai reforçar muito, se estiver jogando assim ainda. Olha, ele foi lá na linha de fundo e conseguiu o cruzamento. Companheiro. Agora ele cruzando do outro lado, ele faz cruzamento também. Olha só, é por isso que ele tinha toda aquela marcação no mapa de calor, porque ele se movimenta o campo inteiro, então chega na linha de fundo também, né? Isso é importante. Direto ali, é um jogador veloz, né? 1,88m e muito rápido para a altura que tem. Diriam que é grandalhão, né? Eu já não gosto dessa expressão. Olha o Hernani. Olha o toque de classe que ele deu. Ô Palmeiras, deixa pro Vasco aí, meu. Olha o cara. E lá de trás. Não falei que é um Paulinho 2? Parece uma nova versão dele, né? Não é à toa que tem passagem pela seleção brasileira sub-17, né? Algum talento foi visto nele desde cedo. Olha o toque de classe. Não é bobo, não. Tem uma percepção, uma visão de jogo muito boa. Reação rápida, né? O que se fala? Muita qualidade no drible. Olha como ele se livra da marcação lá de trás, já. Antes do cara chegar perto, ele tá driblando, já. Fez um lançamento, um baita lançamento. Que bolão. Outra inversão de jogo agora. Lançamento e inversão, né? O jogador ali comeu mosca. Companheiro dele. Vamos ver, acompanhar esse lance aí. Outro lançamento. Ele faz muito isso, né? Pelo jeito. Olha ele na marcação agora. Jogadas defensivas dele. Olha como ele chegou. Eu falei que não tinha jogada defensiva dele. Ele tem lances defensivos também. Ele tirou de cabeça. Vamos ver como é que ele se comporta. Uma bola aérea defensiva. Também. Utilizando a sua altura, né? Sua boa estatura. Ali, mais uma vez. Primeiro pau. Então, aquela pergunta de sempre, né? Quero saber se vocês gostaram da minha análise. Gostaram do Hernani? Jogador que está praticamente fechado com o Palmeiras. Comente aqui embaixo o que você achou. Deixe qualquer comentário que você desejar. Deixe seu like se gostou. Se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações. Tamo junto. Valeu. E ative o sininho das notificações. 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 E ative o sininho das notificações.